O Dia da Consciência Negra, assim como todo mês de novembro, marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. O Brasil é um dos países de maior influência africana em todo o mundo. Os negros representam a maior parte de nossa população, mas mesmo com a grande e com o grande contingente, as pesquisas indicam que eles ainda ocupam poucas vagas nos poderes executivo e legislativo. E para celebrar essa data tão importante, nosso podcast inicia hoje uma série de entrevistas em celebração ao Mês da Consciência Negra. Série de Entrevistas Mês da Consciência Negra Eu sou João Rodrigues e converso neste episódio com o professor doutor Ivanir dos Santos. Babalao, professor doutor do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, é uma das maiores vozes do movimento negro no Brasil. Interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Ivanir dos Santos é palestrante, escritor e vencedor do Prêmio de Direitos Humanos do Estado americano. Seja bem-vindo, professor. Bom, é um prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes aqui e atender o convite da Fundação para um momento tão importante para nós no Brasil, né? É um prazer estar aqui nesse diálogo. Na semana passada, logo após a vitória do presidente Lula, o senhor veio a público alertar que a luta de classes continua e os desafios ainda são imensos. Como o senhor avalia a eleição do último domingo para o movimento negro no Brasil? Bom, primeiro, eu estava até tranquilo, né? Eu disse para as pessoas que eu tinha uma convicção, devido a tudo que estava acontecendo durante esse segundo turno, até o primeiro, né? E a reação que tinha nas comunidades, íamos sair vitoriosos, né? Embora ela foi uma, digamos, uma vitória eleitoral muito pequena, mas do ponto de vista político é uma vitória enorme para a sociedade brasileira no geral, né? E para os movimentos sociais, especificamente para nós do movimento negro, né? Foi nesses retrocessos que tiveram nesses últimos três anos aí, quatro anos, né? Das nossas políticas foram tremendo, né? Fomos tratados de arroba como animais. O presidente ali estava no poder, incentivando as questões de racismo, de intolerância religiosa, com relação à comunidade indígena, comunidade LGBT, e a misoginia, eram terríveis, né? Além de tudo, para a democracia e para a liberdade do Estado laico no país. Então, acredito que agora nós temos condições de o Brasil voltar para o seu trilho natural. E ainda na luta da ampliação da democracia para os setores marginalizados, né? Uma luta muito intensa ainda, eu acho que a vitória política é enorme, mas para consolidar essa vitória ainda tem uma luta muito grande ainda a ser travada pela frente. E acredito que se derá continuidade às políticas de ação afirmativa, voltar não só para a comunidade negra, né? Mas outras comunidades periféricas que muito precisam. Então, é um momento de muita esperança, mas de muita batalha. Muita batalha. Eu acredito que, João, que não acaba só com a eleição, festejar é importante, mas se manter ainda mobilizado e pressionar para que continuamos nessas conquistas, vão ser importantes. Porque não podemos esquecer que o Congresso Nacional tem um crescimento do pensamento conservador de direita, né? Conservador é uma coisa, mas conservador de direita. E o presidente dirá que governar com o Congresso Nacional. E temos visto, já, por exemplo, no próprio campo religioso, né? Alguns líderes religiosos, evangélicos, que demonizavam o candidato, né? Que demonizavam nessas pautas, já começam a dizer que ele foi escolhido por Deus. E eles têm bancada no Congresso Nacional. Então, a correlação de força de alguns movimentos sociais e a bancada progressista no Congresso Nacional, né? Ela não é majoritária. Então, compreende que vamos ter que manter ainda muita mobilização na sociedade, os movimentos sociais todos, em especial o movimento negro. Agora, que é um fio de esperança, de continuidade das nossas agendas, com certeza. Talvez até o fim de novembro vai virar feriado nacional. Candidatos autodeclarados pretos e pardos vão ocupar 135 cadeiras na Câmara e seis no Senado, a partir do próximo ano. Isso representa 32% dos eleitos para o Congresso Nacional. Em 2018, esse percentual foi de 29%. O racismo estrutural ainda persiste na política brasileira? Bom, é inegado que persiste. Temos que observar dos autodeclarados negros e pardos, né? Do ponto de vista de uma identidade comprometida com a pauta da comunidade negra, é uma grande distância. Porque muitos negros e pardos, que estão se declarando nesse momento, somente os pardos, né? Estão de uma forma muito oportunista, nós sabemos disso. Por conta que virou o voto no negro, virou um ativo importante para os partidos aumentarem o seu fundo partidário. Conta em dobro, em negros e mulheres. Então, muita gente, de forma muito oportunista, passaram a se declarar. O grande desafio é transformar essa bancada, mesmo minoritária ainda, levando em conta proporcionalmente a população brasileira, que é então de 54% entre negros e pardos, mas se ela vai estar unida naquelas pautas que são importantes. Eu dou um exemplo de um deputado, até cheguei a falar com ele uma vez aqui no Rio, que é negro, esse não tem nem como esconder, né? O sujeito não tem como esconder, que é o Elio Negão, e que eu dizia para ele que, para mim, não bem que ele fosse de direita, tivesse sua pauta de direita, mas que me entristecia é que ele era insensível à pauta racial. Ele foi um sustento para ele. Esse é um exemplo típico. É usado até numa engenharia política conservadora de direita, né? Como um símbolo para brindar o presidente dele de acusação de racismo, digamos. E, na verdade, ele não tem nenhum compromisso com isso. Assim, eu vejo outras pessoas que se identificam. Mas eu acredito que, mesmo tendo uma minoria dentro desta bancada progressista e, consequentemente, comprometida com esse tema, houve a eleição de alguns quadros muito importantes, houve a perda de outros, né? Por exemplo, Vicentino ter perdido a eleição, o Orlando ter perdido a eleição, é uma lástima para nós, né? Mas a Bené tem sido reeleita, está ali daqui do Rio de Janeiro, assim como outros que eu tenho visto em outros estados. Agora, os partidos ainda reproduzem um pouco o racismo estrutural. Quando a gente fala racismo estrutural, somente no mercado de trabalho, somente no judiciário, no legislativo, se não entender também que ele que se está presente na conformação dos partidos políticos, nas suas próprias direções. Porque, para eleger um quadro negro, você precisa de muito mais esforço e de financiamento para que eles possam se estabelecer como lideranças importantes, ocupar espaços nas estruturas administrativas do qual os partidos têm conseguido vencer nos estados, no município. E isso não ocorre, né? Ou mesmo agora no governo federal, que vai ter uma grande composição, está se dizendo que terá mais negros, né? Presente na esplanada do ministério. E eu tenho dito que nós não podemos aceitar o puxadinho, né? Que a gente chama só Fundação Palmares e CEPI. Eu acho que você tem negros engenheiros, tem negros economistas, você tem negros médicos, tem negros ligados à questão da ciência e da tecnologia, no campo da educação, é o que mais tem. Você tem negros, uma massa crítica hoje, com mestrado e doutorado muito grande, com capacidade técnica. E, consequentemente, você precisa que esses negros tenham espaço. E cabe os partidos nas suas indicações, né? Estou vendo muito pouco agora, na indicação da chamada equipe de transição, a presença negra, né? Ainda não vi. Pode ser que vai existir a partir de segunda-feira, mas eu não vi ainda, né? E eu acredito que tem que ser uma participação transversal. E não é uma transversão só para cuidar, não. Nós temos capacidade, nós temos um acúmulo muito importante. E isso é significativo, né? Para a comunidade negra no país como um todo. Assim como a comunidade indígena, né? Já vai ter um insério da comunidade tradicional. Agora, as pautas nossas, né? Exemplo, o governo vai ter que ter coragem de enfrentar o desafio da implementação da Lei 10.639, porque ela não é uma lei religiosa. Ela foi capturada como se fosse uma lei religiosa, pelo chinelo PT Costas, e não é. Ele tem que encarar esse desafio, porque essa é uma lei contra-hegemônica, né? Ela é importante no campo da educação, para o combate ao racismo, combate à intolerância, à intolerância religiosa. Agora, também é importante que haja negro presente nas estatais, nos bancos oficiais. Não pode só esquecer que, nesses anos todos, se tem uma comunidade que mais cresceu, uma comunidade que tem sobrevivido à sua própria sorte, dá mais para a sua dificuldade toda, que se implantou, tem que ser a comunidade negra, né? Ela é muito criativa. Ela é muito criativa. Então, eu tenho esperança que venham as políticas públicas, mas venham também os gestores públicos. Observa que nos anos 80, 90, o Brasil teve, simultaneamente nesse país, historicamente foi o único momento que teve isso, três governadores negros. Você teve o Alceu Colares, no Rio Grande do Sul, você teve o Albuí, no Alzeredo, lá no Espírito Santo, estados com maioria brancas. São dois governadores negros pelo PDT. E você teve o João Alves, nesse mesmo período, eleito governador lá no em Sergipe. Nunca mais na história do Brasil você viu isso. Você nunca mais viu negros eleitos no mesmo momento nos estados para governadores no mesmo período. Você não teve isso, no mesmo momento. Então, é muito triste você ver que a forma de se fazer política ela ainda é estratificada a partir do viés do viés social. Mesmo aqueles que negam, ou mesmo aqueles que querem dizer que não são racistas, mas, do ponto de vista do esforço do partido em implementar esses quadros, observa quantos quadros negros foram lançados candidatos à majoritária. Eu mesmo já tentei duas vezes, em 2018, embora tinha a simpatia e o apoio, o efetivo e a articulação de membros da direção nacional do PDT. Na época, hoje, cidadania, no Rio de Janeiro foi feita uma operação contrária. E mesmo agora, em 2022, repetimos o mesmo processo, o mesmo projeto de mobilização, até mais ampla, para disputar o Senado por um partido que tem no seu estatuto, o único partido que tem no seu estatuto a questão racial como uma questão importante. No entanto, entregou um quadro evangélico, não era só para ser evangélico, não era o problema mais fundamentalista, e deu o resultado que deu. Tem dificuldade, não é porque se trata de ser a minha pessoa, eu acho que é a causa e consequentemente ampliar essas representações. Eu espero agora que em 2024 haja os candidatos negros na disputa para as prefeituras, que isso oxigena, isso traz um debate importante para a questão racial, para a sociedade, se mobiliza a comunidade negra, e não só negra, e devendo em conta onde você tem um chamado voto antirracista, você tem uma parcela da comunidade não negra, que tenha observado esse tema como um tema importante. É legal sair dessa esfera de que se você trata da questão racial no 20 de novembro e no 13 de maio, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, qual é o investimento, onde esses quadros estão na estrutura partidária, não só na secretaria de negros, eu acredito, e negras, mas acredito que tem que estar na executiva nacional desse partido, nas executivas municipais, nas executivas estaduais, que aí você vai criando uma massa crítica de representação muito importante e vai capacitando esse quadro para as disputas e os desafios que se apresentam na disputa eleitoral. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, e deve ser considerado feriado nacional em breve. Professor, qual a importância dessa data para o movimento negro? Então, primeiro, vamos falar da data. Essa é uma data que o povo, é a única data, se você observar no país, que o povo impôs ao Estado e à sociedade brasileira. Por isso que não é feriado nacional. É feriado em alguns estados e alguns municípios. É a primeira data, porque o 20 de novembro nasce a partir do Grupo Palmares do Rio Grande do Sul, final dos anos 70 e início dos anos 90, que vai propor o ouvinte do Olho Vera Silveira, um poeta nosso lá do Rio Grande do Sul, do Grupo Palmares, que vai propor o fim de novembro para um feriado nacional. E vai trazer essa data da imortalidade dos zumbis palmares. Primeira coisa, tem que observar isso. Nós éramos uma geração que subia numa lata num banquinho na central do Brasil, meia dúzia de gato pingado, todo o Brasil era assim. E contestávamos o 13 de maio, que era uma data de protesto, não era de comemorar a abolição, era de protestar pelas condições com que a população negra é escravizada e seus descendentes foram jogados na sociedade brasileira, tem trabalho, tem violência, muita violência em condições de acesso à saúde, de educação, consequentemente de habitações precárias, morando nas periferias e nas favelas, e sofreu muita violência policial, que era o mote, inclusive, das manifestações nossas de protesto no 13 de maio. E criamos o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, que era um dia de falar de políticas públicas, de falar de direitos, consequentemente, que nos foram negados, e também em alguns momentos de atividades festivas. Inegavelmente que foi uma data que se impôs. E o Zumbi é o primeiro herói nacional, embora se não fale muito pouco dele, é imposto ao Estado brasileiro. Ele foi escrito no Panteão da República a partir, justamente, da Marcha de 95 em Brasília. Hoje nós mais de 20 mil negros no Brasil todo, foi uma coisa inédita na época, no governo Fernando Henrique. Eu era do comando da Marcha, foi proposto pelo Edson Cardoso, Felipe Carneiro, ao Negro, a Conem, muitas comissões de sindicatos, pastorais, negras envolvidas, União de Consciência Negra, é tipo unidade enorme. O movimento de mulheres negras foi um dos poucos momentos de unidade do movimento brasileiro. Vai se dar em 88, contra a farsa abolição, e depois vai se dar em 95. E foi pela primeira vez que o presidente da República recebeu uma comissão do movimento negativo vindo de uma manifestação, recebeu um documento, pedindo políticas públicas e que colocasse o zumbi no ponteão da República, como pedido daquela marcha. E a partir dali, o Hélio Santos, o Ivaí teve um papel importante ali, o Filó, de articulação, que faziam parte do partido do governo e do governo, e vem o GTI, vem um grupo para traçar políticas públicas. E, consequentemente, começou ali a traçar do ponto de vista nacional, que já tinha experiências em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, experiências tímidas, mas existiam, dos conselhos, e o próprio papel do Abdias. Tinha já, no próprio governo do Sul, algumas iniciativas de políticas públicas, mas muito tímidas, mas existiam. Mas, do ponto de vista nacional mesmo, levando em conta que a Fundação Palmares foi criada no Bojo de 88, no governo Sarney, justamente a partir das manifestações contra a abolição, mas foi criada pelo Sarney 88, que era o primeiro órgão público nacional, e, consequentemente, você tem aí já o embrião das políticas públicas nacionais, então, a partir do GTI. Depois, vamos caminhar um pouco mais adiante, você tem a Conferência de Durba, que é um outro momento de grande unidade do movimento negro nacional, que já na pré-conferência aqui no Chile, nós conseguimos já criar ali o capítulo do Afro, da Ascendente, articulando na liderança do governo da sociedade civil brasileira, das mulheres negras brasileiras, importante que se diga isso, que tinha experiência em trabalhar em conferências internacionais, e com o peso da articulação, da presença enorme do movimento negro brasileiro, de vários setores, do movimento, de vários setores sociais, e também até ligado a partidos, e que, liderado pelo governo brasileiro, do Grulac, consegue ali aprovar o capítulo Afrodescendente. É uma vitória estrondosa para nós, no primeiro momento, com a articulação da aliança Afro-Latino-Americana e Caribeia, do que eu era do Conselho Político, da Coordenação Política dessa aliança, junto com o Uruguai, o Romero do Uruguai, a Épse, que é hoje vice-presidente na Costa Rica, fazia parte também dessa articulação, e a partir daí vai para dentro de Durba, embora que houve uma conferência nacional no Brasil, a primeira conferência do governo Fernando Henrique aqui no Brasil. Aí vai, obviamente, para Durba, Durba conseguimos logar êxito e conseguimos que a ONU aceitasse o capítulo do Afrodescendente. É uma vitória estrondosa e começa, então, nas proposições que o governo brasileiro vai apresentar, aparecem também cotas. Uma audiência que nós tivemos com o presidente Fernando Henrique, nós colocamos as cotas, lembro da resposta dele, que ele dizia, se achava que não queria o que ele fizesse, porque ele sabia o quanto a sociedade brasileira e o Estado brasileiro era conservador nesse tema racial. Ele fala sobre isso. E, inegavelmente, na campanha, a primeira campanha do presidente Lula, o Márcio, com mais alguns militantes do PT, na época estava no Partido dos Trabalhadores também, pega a conferência, pega o relatório do GTI, o relatório do Edson, pega a experiência do Abdias, que houve uma primeira secretaria da comunidade negra aqui no governo, o segundo governo Brizola, com o Abdias de nascimento era secretário, e vai pegar o relatório de Durban, e vai transformar no programa de governo, do primeiro governo Lula, liderado aí pela Conem, o Mathos e a Matilde, que vai fazer parte do programa de governo e depois no grupo de transição. E aí nasce a CEPI. A CEPI nasce a partir justamente dessa articulação. A CEPI demora, tanto que ela é a última secretaria a ser anunciada, ela vai ser anunciada em março, o governo tomou posse em janeiro, ela é anunciada em março, 21 de março. E, inegavelmente, que houve um impulsionamento dessas políticas. Embora a lei da 10.139, todo mundo diz que é do governo, não é do governo Lula, ela é aprovada na legislatura anterior e é sancionada pelo governo pelo presidente Lula. É a primeira vez sancionada por ele, inclusive. Mas é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, uma articulação que devemos muito ao militante Edson Cardoso e ao Benhur, que na época para passar a lei foi a Esther Gross, que era presidente da Comissão de Educação da Câmara, que vai apresentar como se fosse uma lei dela, ela vai assinar, porque ela tinha muito mais passagem no conjunto do Congresso e a lei é aprovada. Então, é uma lei, é a primeira, a política de Estado. Inegavelmente, depois do governo Lula e posteriormente do governo Dilma, você vai aprovar as políticas públicas, a lei de cota no Congresso Nacional, inegavelmente cota para as universidades, embora as universidades já estavam de forma autônoma aprovando cota em vários lugares do Estado do Brasil, as federais e as estaduais, tinha muita resistência ainda em algumas faculdades como a USP, a própria UFRJ, e depois vai crescer nesse cenário e depois no governo Dilma também é aprovado a lei de cota no serviço público. São três políticas de Estado, ou seja, que elas não mudam, mas tem muita resistência para a implementação. Seja a lei 10.699, a lei de cota nas universidades e a lei de cota no serviço público. E aí começam essas reações que todos nós estamos vendo, racista. Mas se eu olhar para você, assim, para o cenário, eu posso dizer para você, o movimento negro com muita dificuldade, sem estrutura que tem o movimento sindical e outros movimentos, sem recursos financeiros que tem em outros movimentos sociais, é a vanguarda mais vitoriosa desse país. Ela é a vanguarda mais vitoriosa desse país. Porque o movimento negro, ele nunca foi no Brasil ainda um movimento de massa, poderá se tornar. Ele é uma vanguarda, uma vanguarda que mobiliza, mobiliza, tem força, tem uma capacidade crítica. A nossa tarefa, se você observar, nos anos 70, nos anos 80, 90 era denunciar a democracia racial brasileira, dizer que o Brasil tinha racismo, ninguém aceitava, nem os partidos progressistas nem de esquerda aceitavam essa questão. Até hoje tem resistência ainda, como ela aceita, mas tem resistência de entender essa questão, defende a democracia nas suas atitudes, pelo incrível que está dentro. E ele conseguiu justificar. E depois ele muda para construir políticas, para trazer políticas efetivas. Eu costumo brincar com as pessoas que a nossa geração foi mais vitoriosa na história do movimento negro brasileiro. Claro, é um acúmulo. Nós somos herdeiros daqueles que lutaram pela abolição, inegavelmente, depois no pós-abolição daqueles que tentaram se organizar nas lutas por direitos. Consequentemente, a frente negra brasileira tem um papel muito importante nesse processo, o teatro experimental do negro tem um papel muito importante também nesse processo, do Abdias, assim como Solano de Trindade, que teve um papel assim como Lélia Gonzales, como Dialeda, inegavelmente, o CAO, era um comunista, inclusive, que nos lega a lei CAO, na verdade, eu não falei sobre isso, a primeira lei do Estado, na verdade, é a lei CAO, criada ainda em 89, 88 e 89, é uma lei que vai tornar o racismo como crime, o papel deles na Constituição, o papel da Constituinte de CAO, consequentemente, a Benedita da Silva e o Paim e o Edmilson Valentim, que eram os negros ali muito descomprometidos no campo progressista de enfrentar uma Assembleia Constituinte onde um negro era muito minoria, tanto que não conseguiram, e o Florestan também foi uma pessoa muito importante nesse processo, não conseguiu lograr ali, inclusive, uma coisa muito interessante de ser observada, que tinha um capítulo sobre a questão do negro no Brasil, a questão indígena foi aprovada, a questão do negro não foi como capítulo na Constituição, a Constituição tinha a formulação do capítulo, que tinha um comitê do negro na Constituinte, com o papel de várias figuras negras importante nesse processo. Então, se você observar nesse sentido, é vitorioso, é um movimento vitorioso. Agora, do ponto de vista, e observa que a questão racial cresceu, ela hoje é discutida até no mercado, até no mercado o debate está posto, em todos os setores da sociedade brasileira esse debate agora está posto, inclusive levado pela juventude negra, com muita força. então, se eu olhar desse ponto de vista, ela é vitoriosa, se eu olhar do ponto de vista que você tem mais negro da universidade hoje que você tinha, há muitos anos atrás, que tem produzido uma massa crítica muito interessante, é vitoriosa, caminhou. Mesmo no período de retrocesso, se você observar, foi esse último governo, contrário a essas pautas que o governo se colocando, o movimento cresceu nos setores populares, na sociedade, nas bases do qual nós estamos atuando. Então, João Silva, se eu observar isso, é um movimento muito importante, e o que tem mais invisibilidade no Brasil, o pessoal tem uma má vontade com esse movimento social, o negro, eu sempre digo isso, uma má vontade, e eu agora estou preparando um documentário de cinco capítulos contando a história do movimento negro brasileiro. a partir dessa perspectiva. Então, é inegável que eu não considere, não é para ser ufanista, não só para ser um militante de 45 anos nessa causa, e os partidos vão ter que lidar com esse tema. Tem muita questão interna, tem muita dificuldade ainda de lidar, eu acho que, mas tem alguns dirigentes importantes que começam a entender que esse tema é um tema crucial para a democracia brasileira, foi um tema da eleição, embora os candidatos quase não falavam sobre isso, mas era o tema da eleição. A intolerância religiosa e o racismo, a misoginia e a homofobia foram os grandes temas das eleições, embora a pessoa não quer pauta identitária, mas quem venceu foi essas pautas, se você observar bem. Quem deu a vitória, quem deu a mobilização, foram essas pautas, embora não se tocava muito nela. se falava da democracia, da liberdade, que eu acho que é do Estado laico, mas no fundo desse debate, o que estava colocado eram essas pautas que saíram extremamente vitoriosas, foi o que garantiu a vitória. Então não dá para o presidente frustrar os nossos sonhos e a continuidade de luta pelos nossos direitos. Na resposta anterior, o senhor comentou sobre a importância de políticas públicas de Estado para o movimento negro. falta esse esforço institucional do nosso país também em relação à intolerância religiosa? Inegavelmente. Intolerância religiosa, se tem um grupo que foi perseguido em lei nesse país, tem uma prova que pode ser cabal contra o Estado brasileiro, é a escritura de Jorge Matias Africano. Perseguida durante o Colônia Império pelas Ordenações Filipinas, depois no primeiro Código do Império de 1830, ela é penalizada a essas práticas, inclusive a de saúde, é muito forte, a capoeiragem, depois no Código da República de 1890, o primeiro Código da República, nasce antes da Constituição Republicana, continua penalizada, criminalizada, perseguida pela polícia, tem muitos objetos sagrados que foram aprisionados, que dariam um processo internacional contra o governo brasileiro como prova concreta, e atualmente perseguido, digamos, pelos grupos neopetegônicos. Mas não é só por eles, não, porque parte da sociedade tenta como eles, como se essas práticas fossem do demônio, não fossem práticas, saudáveis, importantes para alguns segmentos da comunidade brasileira. Isso tem a ver porque vem de negros, obviamente, está ligado à cultura negra. Então, a intolerância, ela é uma questão central para ser enfrentada no debate público, porque ela envolve a questão da democracia, da diversidade, das liberdades e do Estado laico. Porque antes todo mundo achava que era uma questão só de perseguição aos macumbeiros. E nós já dizemos desde os anos 70, tinha uma forma desse fundamentalismo, desse fascismo crescer no Brasil viria até o lado religioso. E não deu outra. Se você observar aí o que acabou acontecendo e o que está incluindo, inclusive, com postura de semita, anti-islamofóbica, postura homofóbica, de misoginia, tudo está ligado nesse caldeirão. Então, defender as religiões mais africanas, não defender mais o direito deles, proprietário, que já está na Constituição, é um direito de manter o Brasil na sua diversidade. Todo mundo fala que o Brasil é diverso, mas na prática nunca foi, o Estado sempre perseguiu e, consequentemente, quando ele não persegue, ele é omisso. Parte dos problemas que existem, de invasão de casa, de queima de templo, de morte de sacerdote, tem a ver com a omissão do Estado e dos poderes públicos, tanto do Legislativo, embora parcela do Legislativo até se coloca, do Judiciário, embora parcela do Judiciário até atenda algumas reclamações nossas, e, fundamentalmente, pelo Executivo. Eu espero que agora, com esse novo, novos tempos, novo momento que nós vamos inaugurar, seja um tema olhado importante, não só seja querer capturar o apoio, o diálogo com os evangélicos, que eu acho importante fazer o diálogo de fato com os evangélicos, eu acho que é importante quebrar essa coisa, mas não pode esquecer do empoderamento, da importância que tem esse segmento que deu a identidade de ser brasileiro. Hoje em dia, na cultura brasileira, a identidade brasileira é o samba, é a capoeira, é o maracatu, é o jongo, é a congada, ou não é isso que acontece, como você quer falar de cultura brasileira. Então, isso vem desse campo. Então, é inegável que o fortalecimento dessas, dessas pertenças aí, dessas culturas é importante socialmente. Eu acho que tem que ter políticas social, econômica, cultural, para esse nosso povo. Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito, muito determinada nesse novo momento que nós estamos vivendo aí e isso se fortalece a democracia brasileira. Não deixando de dialogar com a comunidade indígena, que ela é muito importante também, sofre mesmo as mesmas questões, sofreram historicamente e também dialogando com a questão do combate à misoginia, à homofobia, a questão do antissemitismo também, que é muito importante, a islamofobia, eu acho que todas essas chamadas fobias, que são coisas muito negativas para a sociedade, nós temos que combater. Ivanir dos Santos, escritor, professor, doutor pela UFRJ, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Não, estamos juntos, estamos juntos, eu acho que toda vez que me convocarem, desculpe eu ter entrado um pouco tarde, mas eu sempre digo o seguinte, me convoca, está convocado, continuo sendo um velho militante comprometido com as causas da liberdade, da democracia e do Estado laico e da diversidade nesse nosso país.